E aí galera, beleza? Tito Tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu quero trazer pra vocês aí uma notícia um tanto quanto triste pra quem tava gostando do Pokémon GO, né? O Pokémon GO teve o lançamento suspenso no Brasil e está sem previsão, é isso mesmo, lançamento oficial. Bom, o jogo ele é de realidade aumentada da famosa série da Nintendo para iPhones e também Android. Ele teve o seu lançamento suspenso para o restante do mundo, onde não está disponível, incluindo o Brasil. O game chegou em países como Estados Unidos e Nova Zelândia no início de julho, mas os usuários de outros países estavam conseguindo baixar o aplicativo. Porém, o sinal do GPS e dados foi bloqueado pela produtora por conta da sobrecarga dos seus servidores. A desenvolvedora e a Nintendo disseram que estão trabalhando para resolver os problemas de estabilidade do game antes de continuar o lançamento global. Na Europa, Japão e outros países da Ásia devem receber o game nos próximos dias, isso segundo a empresa. A previsão era que o Pokémon GO fosse lançado em outros países ao longo de julho. Agora, nem mesmo isso podemos esperar, já que os problemas de servidores sobrecarregados atingiram até mesmo os países em que o game estava disponível oficialmente. E vale muito ressaltar aqui que isso também não impede de que muitos brasileiros consigam jogar o Pokémon GO. Os donos de Android estão baixando, né, eu até ensinei aqui no canal, vou deixar o vídeo na descrição, o APK do game pela internet, enquanto usuários de iPhone têm usado contas norte-americanas do iTunes para fazer o download. Bom, vale ressaltar que nem todos têm conseguido jogar tranquilamente o game, mas é uma alternativa, né. Para quem estava falando que os bugs do Pokémon GO poderiam ser resolvidos através, então, do lançamento, a gente vai ter que esperar que o lançamento seja oficialmente dado uma data para a gente e que possamos jogar o game, né. Enfim, essa foi a notícia do dia aí, uma notícia um pouco triste para quem está gostando do game, mas é isso. É possível, vou deixar o vídeo na descrição para você que quiser jogar. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. E nos vemos, como sempre, então, em um próximo vídeo. Muito obrigado, eu fui, valeu, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri